Música Nosso herói está em seu laboratório experimentando o novo propulsor do seu veículo de observação aérea. Música Parece que agora está melhor. Música Alô, alô Falcon. Atenção Falcon. Aeroporto chamando Falcon. Aqui é o aeroporto chamando Falcon. Responda por favor. Música Falcon na escuta. Podem falar, amigos. Olá, Falcon. É bom falar com você. Estamos em perigo aqui no aeroporto. O Thorac invadiu a pista de pouso e pode destruir os aviões. Só você pode nos salvar, Falcon. O Thorac? Vou já para aí. Falcon monta no seu veículo de observação aérea e parte velozmente. Música 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 Alô, aeroporto. Aqui é Falcon. Já localizei o Thorac. Estou voando em cima dele. Música Cuidado com o laser, Falcon. Música É muito estranho. Ele está atravessando o campo em linha reta. Eu vou aproveitar para fotografá-lo. Ele está se desviando da cerca de arame? Ah, vamos ver isso mais de perto. Música Epa, meu combustível está acabando. Ah, o Thorac já me viu. Tenho que ir embora daqui. Falcon reúne-se com os comandos em ação, preparando um plano para enfrentar o seu mais poderoso inimigo, o Thorac. Falcon! Aqui estão as fotos que eu tirei. Onde está o mapa? Vamos ver. Esse retângulo aqui é o aeroporto. O Thorac estava neste ponto. Olha essa foto. Você tirou bem de perto o Thorac. Veja o laser. Ei, olha só. Parece que o laser está meio fraco. E olha aqui no mapa. O Thorac está indo direto para a usina de energia, logo ali na frente. Precisamos fazer alguma coisa, Falcon. Calma, calma. Então é isso. Ele se desviou da cerca do aeroporto porque o seu laser está fraco e ele não consegue cortar o arame. Falcon, não podemos deixar que ele carregue as suas baterias na usina de energia. Tenho uma ideia. Vocês sigam o Thorac, mas não deixem que ele os veja. Vou buscar uma rede de aço para capturar o Thorac enquanto ele está vulnerável. Eu volto no meu jipe de aventuras. Até já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL